Procurar-me como se nunca me tivesse tido Agarra-me como se eu fosse desaparecer Se inscreve no canal para a gente chegar a 100k Molecote, bora lá então deixa eu me ajeitar aqui na tela E vamos ver Como assim? Cara, esses malucos da casa sofre Cada dois vídeos como é que meus putos Como vocês é? E hoje eu vou fazer aula Que muitos de vocês estão à espera E eu também estou à espera Da minha vingança Vocês sabem que o meu vizinho do lado do ano Já me fez duas partidas Ele já encheu o meu quarto duas vezes Com duas coisas muito difíceis de tirar A primeira foi com o rolo de papel higiênico Encheu o meu quarto inteiro Nós destruímos-lhe o quarto, mano Microfone de papel higiênico Até ali em cima O ar-condicionado cheio de papel higiênico Olha a cama dele Não parece, mas isto é tudo papel higiênico Tudo isto branco aqui que está em cima é tudo papel higiênico Fiquei muito chateado Vocês perceberam pela minha reacção A hora de que envolver o meu computador Nossa, para limpar depois Por causa de olhar essas duas iguanas O que é que vocês estão a fazer Suas malucas aí agarradas uma à outra E a segunda vez não foi com papel higiênico Mas foi com algodão E foi tão, tão, tão difícil de tirar Que ainda hoje eu aposto Que temos aqui resíduos de algodão E ahhh O frio O que é O que é Caraca velho É algodão E tu não fizeste? É eu Faz uma cena Eu fui bonzinho e não pus nada debaixo do Da, da, da Tu me f***e, mano Isto é branco Levanta lá isso Para além disso eu fiquei sem lençol E sem edredor na minha cama Como me veem Isto é o colchão Eu ando a dormir no colchão E aquela coisa do algodão estragou-me Os lençóis e o edredor Então hoje vai ser a minha vingança Eu não queria fazer algo tão soft Eu quero fazer algo que seja mesmo difícil de tirar Mas também de forma a não lhe estragar o computador E tudo o resto A minha ideia vai ser encher-lhe o quarto com pipoca Eu nunca vi ninguém a fazer isto Agora acho que vai ficar um bocadinho Dá-lhe pipoquinha para encher Sabem que o Ant merece Toda vez que ele me faz o seu quarto sem eu não ter feito nada Tenho de comprar muita pipoca Muita pipoca O que é que hoje é o dia perfeito para fazer isto O Ant está num evento o dia todo no norte do país E o pessoal vai me ajudar Acho que o Pi vai me ajudar a fazer isto Mas bem, venham comigo e vamos às compras Estás a fazer publicidade ao teu vídeo Pessoal, faça aí no meu can... Fih, vou encher o quarto do ano Fazer no meu canal, piso de mura Pipoca Vai ficar bem bem ganhante se calhar, né? Não faça desculpa, pipoca Tem que ser feito, ele merece Vocês sabem que ele merece, pessoal Vocês sabem que ele merece Viste o que ele fez no algodão? Eu ando a dormir no colchão Ok, tomara lá Ah, já concordou, já concordou Já concordou É fácil assim O que? Deixas-me conduzir o tempo Eeeeh Eeeeh, mais é que deixa Eeeeh, sou meu avô Tá se bem, pá, conduz Pronto, olha aí, é felicidade do homem É conduzir o meu carro E gosto de conduzir a câmera Ah, é pelo chave Não, obrigado Tu não estás a perceber Sabes quanta pipoca é que eu vou ter de comprar? Ah não, eles vão ter que... Ah, ele dirigiu o carro, né? Esse carro é bem grande Esse carro é gigante Aí olha aí o homem a conduzir o teu tipo É Pela primeira vez Como é que é a sensação? Ou vai-se bem atrás Não se vai, Dante Vai-se muito bem atrás O gajo disse-nos que não há pipoca suficiente Só trouxe 20 pacotes ainda Vou ter que levar baldes Balde? Achas que dá balde? Balde é bem caro E aí, vamos levar então baldes Meu, muita pipoca, mano Nossa, vem no potinho Não chega Mas tem muito Não chega Estou querendo levar mais ainda Leva Leva no monstro Muito cash, pô As menininhas lá estão escolhendo para eles Certeza que conhecem os caras Um milhão de pipocas Um milhão Outra questão Isso não vai caber no TT, mano Não vai caber no carro? Vai, vai Tudo cabe no TT Tudo cabe Tem que eu tenho a fazer tudo É muita pipoca Olha o tanto de pipoca, mano Estou vendo a reação das pessoas Muita pipoca? Um milhão de pipocas no quarto? Imagina nós a comer pipoca durante um mês Que delícia Que bom Oh, fica só quieto Fica só quieto Fih, esse gajo Está-me a abrir, não Não abre nada, puto Vais despedar no meu carro, isso Quem é que limpa depois o meu carro? És tu? Ai, agandão Ele abriu Puto, já estás a desperdiçar pipoca? Não, esse miúdo não pensa Um milhão de pipoca no quarto do ano Aqui vale a pena Essas são bem boas, pô Pipoca doce Não, eu curto muito pipoca Eu adoro ir ao cinema só para comer pipoca Olha, essa mala está bem cheia Não vai caber nada aqui Isso não vai caber no meu carro Isso não vai caber no meu carro Ah, eles pegaram de saquinho e de potinho Será que a mala fecha? Vamos lá ver a pessoa Aqui vai fechada Vamos fazer contagem 3, 2, 1 Tipo pipoca assim em potinho pronta Só em saquinho Aqui atrás nem se fala Eu não sei como é que o mala cueca vai aqui atrás Mas já Puto, tu és maluco, pô Se vocês olhessem isso aqui Eu vim a comer o carro, Ricardo E ah, puto, eu não me lembrei Eu não me lembrei Eu não me lembrei Eu pensei em tudo Menos no como é que isso vai caber no carro E anda a pausar com esse carro, pô Olha aí esse carro Está-se bem atrás, pô? Viste a ver o meio lava, porco, wind Ok Uau, sou bem da fante eu Mas pessoal, vocês não estão a ver o moçoeira, não? Chequem só Uma la cueca Olha o gajo ali, um traço Como assim? Já temos aqui as pipocas todas E eu estou com um traço de bateria Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou aqui só roubar a bateria, o bando Grande ladrão Agora ele tinha um traço também Pode ser, pode ser Fala, o Anto, mas a tua bateria vai ser usada Estou a usar completamente o Anto neste vídeo O quarto, a bateria Eles estão usando uma bateria até do Ante Vocês achavam que ele fez o mesmo Ele merece isso ou não? Gastei 100 euros, mãe E pipoca, mano Mano, 100 euros, meu Deus Vai ser um milhão de pipocas, não está? Achas uma boa ideia ou não? Não, eu Estás a comer pipoca? Não É para encher o quarto Caraca, eu tenho que ir lá para baixo Fazer umas coisas, né? Ainda vai ficar aqui sozinho a encher o quarto do ano Boa sorte Obrigado Eia, puto Eia, puto Não fizeste isso Nossa, para limpar, mano Que é isso? O papel é único e algo da hora Como assim, puto? Mas bem pessoal, vemos aqui já Eu acho que o Ante me vai odiar a partir de hoje Mas bem, vou mandar aqui a câmera e vocês vão ver enquanto eu encho este quarto de pipoca Porque o Ante merece mesmo Eu não dormi no meu quarto durante dias Por causa daquela cena do algodão E agora é a vez do Ante Não vais dormir no teu quarto Vou começar já pela cama Porque foi o meu quarto Então vou encher esta cama Será que podemos fazer aqui com um bala? Será que podemos atirar? Eia, mano Isto está muito sujo Isto está muito sujo Nossa, mano Vai ficar... Ah, são Está muito sujo Eu vou ter muito trabalho a limpar isto Um pormenor que o Ante fez no vídeo dele do algodão Vocês repararam? Fez questão de mostrar que por baixo do edredom ainda tinha posto mais Vou lhe... Foca a câmera Pequena surpresa, por baixo do edredom Portanto, aqui por baixo Pequena surpresa Uma pequeníssima surpresa aqui na almofada Pequena surpresa só para ti Quando ele for ver eu vou morrer Mano Eu estava a desviar, caiu tudo E entornei quase tudo no meio do tapete Este tapete é o tapete favorito do Ante Ele é assim felpudo, sabem? Vai dar muito trabalho atirar Isto está a ficar muito bonito Vai mesmo Muito bonito mesmo Como veem Muito bonito Vocês lembram-se de uma altura Na minha secretária também Um monte de algodão No meu microfone e tudo mais Eu não vou Eu não vou fazer isso com a pipoca Porque é capaz de estragar Então eu vou tirar o teclado dele Que é um teclado bastante caro É igual ao meu E também não vou pôr no microfone Porque lá está Tenho medo de estragar O objetivo não vai estragar É só que ele fique chateado Mais nada Que susto, pô O pi chega do nada E pega uma pipoca da cadeira Vou tirar o teclado do Ante Porque eu não quero estragar isto Como que disse Caralho Vamos dar aqui uma variedade de pipoca ao Ante Uma pequena variedade Ele deve ficar muito chateado Bué chateado Agora aqui umas coloridas para acabar a secretária do Ante Aqui por cima o Topping Também o Ante Ao menos fica contente Eu nunca moraria a levar a casa dessa É só trollagem Mas o Ante provavelmente vai comer mais O Ante é um pouco maior que nós Um bocadinho maior Pessoal Vamos lutar no meu vídeo Onde é que achas que falta mais? Está da hora um piece de vuda Tipo a bocada na cara Quiseste mesmo isso? Quiseste mesmo isso? Ainda bem? O pi veio sujar um bocadinho mais Sujou-me a mim agora O pi é muito louco Puto What the fuck? O pai está muito chateado Ainda ninguém fez nada ao quarto dele Ele tem feito ao quarto de toda a agenda Mas nunca ninguém fez odeio Hoje é hoje Ele só chega à noite Mas ainda temos muita pipoca para usar Puto que eu digo é bravo Isto é então terminada a nossa trollagem com pipoca Eu nem vou-lhe à frente Que é para não estar ali a pisar as pipocas Que eu não quero isso O chão está completamente inundado de pipoca O povo está completamente inundado Os dois tapetes do Ante preto estão completamente sujos E aquela cama por baixo Ele vai ter uma grande surpresa E eu vou ter que esperar algumas horas até ele chegar Mas eu vou lá para baixo Caraca velho, quanta pipoca mano Oh Dark Anda ver o que é que eu fiz ao quarto do Ante Não vais acreditar É o cara do Budaque já Me deixe lá o Budão também no quarto Não, é pior É pior que o Budão Ai, tem que quiseres É muito pior, é muito pior Ih, não, já sei, já sei Já sabes Não, vai chorar boi em pipoca, olha aí Acho que dá para ver Caraca, capinha de novo Você não estás a entender Ei, ei, puto é muita pipoca, puto Quanto é que tu gastaste em pipoca? 100 euros Olha isso Ele vem quanto? Está aqui a duas horas para a meia-noite Achas que ele vai ficar chateando? Mano, pequeno um tranco Quarto É o mesmo, tu viste? Eu moro nessas casas, eu não me mando Não me deixo nada verde no meu quarto Vai, vais comer pipoca agora Deixa eu tirar uma já agora É bem boa Não vais estar tão fodido com ele Meu, se faz isso ao meu quarto um dia, eu mato Olha, punha a aranha no teu quarto Não fazes nada Já é uma ideia, pô Eu mato, eu pego no teu quarto Oh, meu Nem sabes o que é que eu fiz ao quarto do antes O que tu tens a guardar? Anda a ver, meu Anda a ver, anda a ver, anda a ver Que cheiro é esse? Está a cheirar já, né? Já está a cheirar Já está ali Olha aí a quantidade Meu Deus Meu Deus Olha aí Isto está muito mal Eu ficaria muito irritado, meu Achas que ele vai me bater? Eu te bateria Coitado, bro Não, nem vais aí Não vais por aí Não vais por aí, mano Não vale a pena ir para aí agora Cara, não consigo falar sozinho Coitado, mano Mas ficou preso no pé até Caraca, velho Eu estou ficando nervoso Eu sou lindo Só que ia fazer uns testes Eu sou lindo Testes de cámaras Testes de cámaras O ano está a comer Ele disse agora Que lhe está a dizer Jogar overwatch O resto da noite Ele vai subir Ele vai subir Eu logo vou dizer Que vai subir Puto Ele disse que ia subir Ele assim até Jogar o overwatch Ele está a subir Já está a subir Caraca Tô nervoso junto Como é assim? Como é assim? Como é que tá sendo? Eu vou te foder Como é que tá sendo? Eu vou te foder Eu vou te foder Eu vou te foder, mano Eu vou te foder, mano Caraca, mano Começa O cara chega de um evento o dia inteiro, cansado, para deletar, ai chega um milhão de pipoca no quarto Tem o que eu não estou a fazer? Tu não fizesse esta merda Tu tens a noção no que é que tu acabaste de meter? Tu tens a noção? Não, falar a sério Tu não sabes no que é que tu acabaste de meter, tu estás muito fodido Tu estavas a merecer, tu estavas a merecer Tu tens a noção? Tu não sabes o que é que vem a caminho Não sabes mano, não sabes Tive o cuidado, agora o teu teclado ali, ali ao fundo Sim, sim, sim Está ali o teclado Olha, então e o chão? O teu tapete por favorito, não é? Tu vais estar aqui a noite inteira Mas eu podes pôr-te a vossa discussão Está aqui a noite inteira Vai ao piso Quantos likes? Quanta? Quantos likes? Anda lá 200 mil likes eu faço uma cena muito fodida ao wind What the fuck? No meu vídeo Foste muito abusado Basta de levar a fasquia a um nível tão fodido Sério Eu sabia que tu ias ficar tão fodido Eu sabia que tu ias ficar fodido Eu sabia que tu ias ficar fodido Eu não tenho nada a ver com isso Sério Se foste fazer qualquer coisa ali na minha cama eu não faço Tu está aqui a iguana O que? O bicho já está se livrando What the fuck? Vá puto beijinhos Fica bem o resto da noite Tá? É amanhã junto a limpar puto Vai Vai ajudar pelo menos Vou editar o vídeo Amanhã falamos Está-se bem? Podes ir comendo puto Ao menos agradece-me isso Dei-te comida para um mês Eu vou te dar comida Comida para um mês Vou te dar comida Vocês sabem que há muita gente aqui na casa Pior que o quarto dos dois ele na frente do outro Portanto se querem ver o que eu faço Há mais uma pessoa Que me fez uma partida Deixa o vosso like Por que que estás a mexer na minha iguana? Agora não é tu É minha puto Estás a fazer ainda aqui? Por que é que ainda estás a fazer aqui? Puto Estás a sutar a minha iguana? Só te digo no céu Próxima trollagem vai ter a ver com iguanas Puto Não faças isso Noooo Se o cara vai pegar São 5 da manhã Só agora é que terminamos de limpar o quarto Com muita dor de costas Não aconselho ninguém Eu tive que ajudar O ano teve que ajudar Obrigado Ele foda-me o quarto E eu foda-me o quarto Ah pelo menos o cara nem pô junto né mano Que essa sacanagem mano É muita pipoca Isto é só para vos dizer o que Não vos aconselho a fazerem isto nunca Nunca Portanto não Não tentem isto em casa Não vale mesmo a pena Eu só espero mesmo Quem vai comprar um milhão de pipoca velho Com o trabalho só De gastar 100 dólares 100 dólares 100 dólares não 100 euros né Fiquei lá Fiquei lá Isso é louco mano Tal como devias estar Não tentem isto em casa Ih mano o Ante está mesmo gordo Mano o Ante foda-se Bem pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Eu vou dormir Um bordinho saliente Fiquei lá E um abraço E até o próximo vídeo Acabou Bom galera Peraí que está calmo Tem uns segundinhos Mas não é nada não Bom galera Esse aqui foi o react do vídeo Enchi o quarto dele Com um milhão de pipoca Do window Bora falar um pouco sobre o vídeo O Ante falou que se chegasse 200 mil likes Ele trollaria o window né Está com 160 mil likes ainda Mas eu acho que chega 200 mil Não sei Mesmo se não chegar Eu acho que o Ante vai descontar Porque mano Pipoca é sacanagem Pipoca suja muito mano Porque é pequenininha É muito difícil você limpar E ele falou Cara que vai trollar as iguanas né As iguanas do window mano Meu Deus cara O que eles vão fazer com a iguana hein Agora estou curioso Para ver qual vai ser O próximo trollagem do Ante com o window agora Está parecendo já um tipo Um filme de herói Vilão né mano Os youtubers da casa né É tipo Circasio Versus o Ante Agora é o Ante versus o window também Agora Um monte de Briga de trollagem agora E eu lembro que eu falei Num vídeo Que eu li um comentário Dos caras falando para zoar o gato galáctico né E meu celular encheu a memória Ainda bem que dessa vez Eu vi meu celular encheu a memória Mas seguinte Eu vi nos comentários de um vídeo O cara pedindo para zoar o gato galáctico né E eu falei isso no vídeo Porque eu nunca vi ninguém zoando o gato né E Uma pessoa comentou aí Falando que É uma regra da casa que eles tem Que se você não zoar ninguém Ninguém pode te zoar sabe Só se você zoar uma pessoa Aí você pode A pessoa pode te zoar E começa essas trollagens Por isso que o gato galáctico é neutro Agora eu entendi Porque ninguém zoa ele Se eu morasse nessa casa Eu ia ser tipo o gato galáctico Mano não ia zoar ninguém Eu ia ficar na minha Na paz do Senhor Cristo Vai ficar de boa Sabe Pelo amor de Deus Você fica o dia inteiro no evento Cara O dia inteiro no evento Você chega cansado na sua casa Você quer deitar Aí tem um milhão de pipoca na sua cama Mano Nossa você é louco E esse eu acho que foi ontem Ontem eu assisti um vídeo do window Do tênis O cara ele foi pra Eu acho que foi pra Porto Eu acho que eles moram em Lisboa Eu não sei Eu posso estar falando errado Então desculpa né galera Eu não conheço Mas eu acho que ele foi pra Porto Foram 300km 200km Eu não sei Exatamente Mas só pra ele comprar um tênis De mil euros Só pra isso Ele foi comprar um tênis de mil euros O window é muito louco Mano É muito louco Eu curti Eu tô curtindo assistir os vídeos dele Eu só conheci esses canais graças a vocês Então eu queria agradecer a vocês novamente Cara agradeço todo o vídeo Mas é graças a vocês que eu conheci esses canais Então muito obrigado Então muito obrigado Espero que vocês tenham gostado do react Se você gostou deixe seu like Se inscreve no canal se não for inscrito Segue as redes sociais Tua descrição Tua snap, twitter, instagram Segue lá que é muito importante Cara curti demais Mano pipoca é sacanagem Eu gosto muito de pipoca mano Como todo dia É muito pipoca Então é isso então Até o próximo vídeo Tchau